Deixar animais amarrados ou confinados nas margens de rodovias poderá resultar em multa em Santa Catarina. O projeto de lei que prevê a penalidade foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A proposta exige que os animais sejam mantidos a pelo menos 5 metros de distância da margem. A intenção é reduzir os riscos de acidentes, em especial com equinos e bovinos. Para vigorar, a nova lei depende da sanção do governador. Legenda por Sônia Ruberti